E aí jovens, como vocês estão? Eu espero que bem. Hoje vim trazer um guia rápido do segredo das runas do Minecraft Dungeons. Vou mostrar os locais onde você irá encontrar as runas e o que acontece depois que você completa todas elas. Primeiramente, para você começar a juntar as runas, você precisa ter terminado o game na dificuldade padrão. Assim que você termina, você ganha a primeira runa e precisa ir atrás das outras 9 que estão espalhadas nos mapas principais. Para ter acesso à igreja, você precisa terminar o game e percorrer esse caminho que vocês estão vendo aí no vídeo. Com isso, vocês abrem um atalho para a ponte também. E lá dentro da igreja, vocês veem o panel com todas as runas a serem coletadas. Agora eu vou mostrar vídeos dos mapas onde as runas se encontram. Lembrando que os mapas são procedurais, porém os locais onde as runas se encontram não são alterados. Confiram! Legenda por Sônia Ruberti 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 Após coletar todas as runas, você vai até a igreja novamente e isso irá acontecer. Terão dois baús e um mapa, que ao coletá-lo você tem acesso a um novo nível. Indo até o novo nível, você irá se deparar com inimigos que são vacas, pois é, isso mesmo, vacas, semelhante ao level da vaca dos games do Diablo. Chegando ao final do nível, você irá se depararão, que dropará um item de qualidade exclusiva, finalizando assim o mapa. Bom, Joves, é isso. Espero que esse vídeo tenha sido hoje para vocês. Avaliem e se possível comentem. Um abraço para vocês e até mais.